Finalizei aqui a entrega da Avenida Ville Roy, entregamos aqui uma cama, e agora vamos seguir viagem. Agora nós vamos ali para o bairro Messejana. Na rua Irineu Lucena. Pegar aqui a Terence Lima. Terence Lima é que divide o bairro do centro. Centro e São Vicente. Peguei uma força grande ali agora que deu para suar. Essa aqui é a Terence Lima. Para dividir aqui o São Vicente e esse lado aqui é o centro. Lado esquerdo é São Vicente. Peguei aqui o sinal e vamos seguir viagem. Passando aqui esse sinal de trânsito, pelo lado esquerdo aqui já é o Messejana. Essa menina que divide aqui também o centro do Messejana. Essa menina aqui faz uma volta por todo o centro. Só que aqui desse lado ela se chama Terence Lima. E lá do outro lado, ali mais em cima ali, quando chega no bairro São Francisco, ela já vira Major Williams. No caso ela vai ter dois nomes. E aí? E aí? E aí? A briga ali para mim, então deixa eu seguir aqui. Agora aqui eu já estou no bairro Messejana. Essa aqui é a rua Pedro Rodrigues, E esse pedaço aqui que eu estou passando aqui é a área militar Pedro Rodrigues, que nem sentido aqui, vai sair do centro Ela começa lá no centro e vem terminar Ainda próximo ao Detran Tchau 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 E o meu próximo destino é essa rua que eu vou entrar aqui, para a minha esquerda Essa daqui Rua Irineu Lucena Vamos encontrar essa aglomeração Acho que vai dar nessa quadra A gente está quadra bem aqui, bem aqui na esquina Onde deu a numeração aqui Fazer aqui mais um cliente feliz aqui da empresa que eu trabalho É isso aí, eu vou ficando por aqui Deus abençoe a todos Deixa um like aí para fortalecer o canal E vem conhecer a cidade de Boa Vista Roraima aqui No norte do Brasil, pessoal Valeu, um abraço, fiquem com Deus Até o próximo vídeo, valeu